Música O poder legislativo está atento ao início da imunização em Santa Maria. No presidente da Câmara, vereador Coronel Vargas esteve em uma importante reunião com o prefeito em exercício Rodrigo X para tratar sobre o processo de vacinação contra o Covid-19. A imunização teve início esta semana, na região central do Rio Grande do Sul. O encontro, que aconteceu no Centro Administrativo Municipal, teve o objetivo de construir uma parceria entre os dois poderes públicos para, melhor, informar a comunidade sobre os métodos de vacinação e as formas de prevenção contra o Covid-19. O prefeito destacou o trabalho durante o seu primeiro mandato. Uma oportunidade que eu estou tendo aqui de estar assumindo, na vacância do nosso prefeito, a sua cadeira. E, como tu bem disseste, num momento tão importante para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país, realmente estou, de certa forma, emocionado por estar vivendo essa experiência nesse momento importante. Dizer que esse processo não começou agora, é um processo que, desde o início da pandemia aqui em Santa Maria, mais precisamente no dia 16 de março, em que o prefeito municipal estabeleceu o decreto de suspensão das aulas, começou a se tratar e se combater a pandemia do Covid-19. Apresentamos, na medida do possível, bons dados, boas estatísticas e na esperança de que, em breve, nós tenhamos a continuidade desse processo até chegar à totalidade da nossa população. E, cada vez, com atenção maior, até aproveito a oportunidade de estar falando com a população de Santa Maria, para que não esmoreçam nos cuidados que precisamos ter no combate à pandemia, que é a higienização, o uso de máscara e a questão da aglomeração, do distanciamento social, que também é importante que nós mantenhamos, ainda por um bom período, até, realmente, que a vacina cumpra todo o seu papel. No estado, foram recebidas 341 mil doses e aproximadamente metade destas foram encaminhadas aos municípios do interior. As vacinas estão destinadas à população que integra o grupo prioritário, profissionais da saúde na linha de frente ao combate ao Covid-19, idosos de instituições de longa permanência e a população indígena.